Olá, eu sou o Hitoshi e vou introduzir o curso de princípios de IHC, que é oferecido pelo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Nesse vídeo, vamos apresentar os pré-requisitos necessários para cursar a disciplina, a motivação e os objetivos do curso e também a sua forma de avaliação. Mas então o que vem a ser IHC? O estudo da interação humano-computador é relativamente novo dentro da área de Ciência da Computação. Sua origem vem da necessidade de tornar os softwares mais fáceis de usar e assim melhorar a experiência do usuário ao utilizar a máquina. Por ser uma disciplina introdutória, a disciplina não possui nenhum pré-requisito oficial. No entanto, é desejável alguma experiência prévia no desenvolvimento de software. Sendo assim, um pré-requisito forte seria uma disciplina introdutória de computação ou de programação, no caso equivalente à disciplina MAC 115 oferecida no IME. E também seria muito desejável uma segunda disciplina introdutória, no caso equivalente à MAC 122. Então, sobre a motivação desse curso. Ou seja, por que você deveria cursar essa disciplina? Um dos problemas fundamentais de sistemas computacionais atualmente é como garantir ao usuário uma experiência boa durante a sua utilização. Assim, a motivação para fazer esse curso seria aprender a desenvolver software com boa usabilidade. Quando um software não possui essa característica, ou seja, de boa usabilidade, em geral a experiência do usuário pode ficar muito comprometida. Então, esse vídeo ilustra o que pode acontecer nesse caso. O usuário pode ficar um pouco nervoso, frustrado. Mas, enfim. Para ilustrar o uso de princípios que podem ser seguidos para melhorar a usabilidade de sistemas e assim evitar algum constrangimento, a gente vai utilizar um objeto concreto, no caso uma porta. Então, essa primeira porta apresenta uma maçaneta comum, que é redonda. E para usar esse tipo de porta, a gente vai precisar segurar a maçaneta, girá-la e abrir a porta. O problema, nesse caso, é que apenas olhando para a porta, não é possível saber se a maçaneta precisa ser girada no sentido horário ou no sentido anti-horário. Além disso, também a gente não sabe se a gente vai precisar puxar ou empurrar a porta. Esse segundo exemplo mostra uma porta com uma maçaneta horizontal. Como o movimento mais natural, depois que a gente segurar a maçaneta, seria girar a maçaneta para baixo, então o problema de girar a maçaneta fica resolvido com esse tipo de maçaneta. Mas ainda resta o problema de saber se a gente precisa empurrar ou puxar a porta. Esse outro exemplo mostra uma porta com uma barra horizontal. Esse tipo de porta é bastante comum em locais de grande movimentação, seria uma saída de emergência, como em cinemas e shopping centers. A ideia, nesse caso, é que em caso de emergência, a pessoa pode vir correndo para a porta, estender a mão e abri-la simplesmente empurrando a barra horizontal. O problema nesse caso é que, como essas portas são muito pesadas, se a pessoa empurrar a porta pelo lado errado ou até pelo meio da porta, ela pode perder bastante tempo tentando descobrir o lado correto e esse tempo pode ser valioso em uma situação de emergência. Esse último exemplo mostra uma barra horizontal um pouco menor, colocada direita na porta. Então, nesse caso, a barra horizontal mostra que você precisa empurrar a porta e também mostra o lado correto para se empurrar a porta. Então, nesse novo design, não resta mais nenhuma dúvida sobre o que o usuário precisa fazer e como. Então, esses exemplos mostram que, por meio de um processo de design, é possível melhorar a usabilidade de uma simples porta. Nesse curso, vamos introduzir alguns princípios de design de interação que, ao serem aplicados no desenvolvimento de software, resultam em sistemas com melhor usabilidade. Assim, o curso tem por objetivo fornecer conhecimento sobre princípios e fundamentos de design de interação que possibilitam o desenvolvimento de sistemas computacionais com boa usabilidade e, principalmente, fornecer experiência prática na aplicação desses fundamentos no desenvolvimento e avaliação de alguns sistemas computacionais simples. Como a aquisição dessa experiência prática é um dos principais objetivos do curso, a participação dos alunos em sala de aula é fundamental e será cobrada na forma de exercícios em aula. Trabalhos em grupo também serão realizados, parte em sala de aula e parte fora da sala de aula. Por fim, também serão realizadas provas sobre a parte teórica do curso. Isso, basicamente, conclui o nosso giro sobre a disciplina de princípios de interação humano-computador e, se você desejar saber mais sobre essa disciplina, basta me contactar no e-mail hitoshi.me.usp.br e, se você quiser saber mais sobre a disciplina de aula. E, se você quiser saber mais sobre a disciplina de aula.